E os Correios lançaram hoje os selos de Natal. A Sagrada Família é retratada em um bloco com dois selos. Crianças regidas pelo Papai Noel estampam o selo Coral Natalino. A tradição de trocas de presentes de Natal e o Serviço Postal Brasileiro são destaque no selo Caixa com Presentes. Os selos custam 80 centavos e 1 real e 20 centavos.